Bom, para quem não saiba, recentemente eu comecei a fazer cursos online de voodoo, de magia à distância, de hipnotismo, então, para completar a minha série, o meu professor disse que eu tenho que começar a assistir muita coisa de terror, muita coisa de susto, para me reaproximar com os espíritos, você sabe, essas coisas que os professores têm que dar para os alunos. Então, se você quer ser um dos meus alunos, por favor, arrasta para cima e se inscreve no canal e dá um like, com certeza eu vou mandar muitos espíritos para a tua casa, ok? Olá, malta, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Gabriel Fernandes, sim, eu estou no canal do Friend TV, e dessa vez eu falei certo, sejam todos muito bem-vindos, eu sei que já falei a mesma coisa, para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, quem não... Ah, você não quer saber isso, é claro, menino. Invocação do mal 3. O vídeo de hoje é patrocinado pela Warner e fala sobre o caso de um crime cometido, segundo o acusado e a sua defesa, sobre a ordem do demônio. Essa história se tornou a primeira vez em que uma possessão demoníaca foi discutida em um tribunal e usada como argumento de defesa nos Estados Unidos, buscando assim a inocência do réu. Esse assunto também é a inspiração para o filme Invocação do mal 3, a ordem do demônio, que já está nos cinemas. É o terceiro filme da franquia Invocação do mal, baseado nas experiências paranormais e em casos reais extraídos dos estudos de Ed e Lorraine Warren. Essa história em específico, o julgamento de A Ordem do Demônio, está entre os mais famosos nos arquivos dos casos dos Warren. Na história, eles tentam ajudar uma família que alega que algo muito ruim está numa luta pela alma de um garoto, e que isso é só o início de toda a trama que se desdobra até os tribunais após resultar em um crime que chocou toda uma cidade. O filme, mais uma vez, tem Patrick Wilson e Vera Farmiga como o casal Warren. O roteiro conta com a participação de James Wan, que já participou da produção dos outros dois filmes da franquia, e a direção é de Michael Chaves, que chegou a dizer em uma entrevista, abre aspas, a ordem do demônio vai levar os Warren para um lugar que eles nunca foram antes, para uma direção que nunca vimos, fecha aspas. Uma outra coisa que ele disse sobre o filme e que também chama bastante atenção é, abre aspas, existe a expectativa de que os Warrens são os mocinhos e sempre acertam. O começo do filme dá a ideia de que nem sempre acontece assim. O que acontece quando eles erram? O que acontece quando tudo dá errado? E é assim que vamos começar o filme. Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio já está nos cinemas. O Patrick e a Vera mandaram até um recado para o canal e para você que assiste o nosso conteúdo. Independente de você acreditar ou não em possessão demoníaca, o caso em si tem uma história que é no mínimo interessante, onde podemos ficar bastante tempo tentando decifrar tudo o que aconteceu, como e porquê. Hoje vamos falar do caso Ernie Cheyenne Johnson. A parte da história que deixou esse caso famoso no mundo todo, teve início em 1981, nos Estados Unidos, na cidade de Brookfield, em Connecticut, um local que até então era considerado bastante tranquilo e que no ano em que tudo isso aconteceu, a cidade completaria 193 anos sem ocorrer um homicídio. Era lá que Debbie Glasson, de 26 anos, vivia com seu namorado, Ernie Cheyenne Johnson, de 19. A Debbie trabalhava em um canil local que pertencia à mesma família da pessoa que havia alugado um apartamento para que o casal morasse, um homem chamado Alan Bono. O Alan era um australiano que estava nos Estados Unidos a pedido da sua irmã exatamente para ajudá-la na administração das propriedades da família, entre elas o canil e também apartamentos residenciais. Ele passava a maior parte do tempo no canil, porém a sua administração se resumia a ficar no lugar o dia inteiro, conferindo se os seus funcionários estavam trabalhando e se as contas estavam em dia. Sobre a questão de como manter um canil mesmo, ele não entendia nada. Esse canil era um local usado para reprodução de animais, cujos filhotes seriam o produto que geraria o lucro, e todo esse trabalho de cuidar do ambiente e da saúde dos bichos recaía sobre a Debbie. Ela fazia pra lá praticamente, e mesmo assim sempre disse que ganhava muito pouco para todas as funções que exercia. Mas como ela e o namorado estavam finalmente tentando a vida sozinhos, ela não queria parar de trabalhar lá e ter que arriscar a ficar um tempo sem salário até conseguir uma coisa melhor. O casal tinha contas para pagar, incluindo o aluguel. Era uma situação que ela sentia-se pressionada entre o baixo salário e o medo de arriscar buscar algo melhor. E nesse período, ficar sem dinheiro e ter que voltar para a casa dos pais. Infelizmente, é a realidade de muita gente. Infelizmente mesmo. Nós somos obrigados, de certa forma, a ficar em empregos que a gente não gosta, tudo para pôr um bem melhor pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, primos, familiares e algo. Entretanto, quem sou eu para julgar alguém? Se ficar sem comer, sem comida, é crítico em casa. Enfim, sabendo dessa situação e por cima como funcionavam as coisas no trabalho da Debbie, podemos falar um pouco sobre o namorado dela, Ernie Johnson. O que fazia, o que ele é. Ele gostava no Brasil da Debbie e sempre a tratou muito bem, assim como sempre se deu muito bem com toda a família dela. Era considerado desde sempre um ótimo rapaz que nunca se envolveu em confusões. Quando o casal se mudou, a vida, apesar de simples, era bastante tranquila e eles estavam felizes por estarem traçando um caminho para a independência depois de algum tempo de namoro. Passados alguns meses, em determinados dias, o Ernie apresentou momentos de completa falta de controle de si mesmo, agindo de forma amedrontadora, onde Debbie alega que parecia que o Ernie havia se tornado uma outra coisa. A sua voz mudava, ele fazia sons estranhos, como se rosnasse e esboçava um comportamento aproximado de um animal. Tudo isso, segundo a Debbie, e sem exatamente detalhar tudo o que acontecia, apesar disso assustá-la, em nenhum momento ele chegou a agredi-la ou ameaçá-la. Quando esses eventos cessavam, normalmente o Ernie não se lembrava de nada. A Debbie conta que essas coisas começaram a acontecer depois que eles foram viver nessa casa juntos. Antes, quando ela morava com os pais, outras coisas parecidas aconteciam por lá, mas não com o Ernie, e nós já falaremos sobre isso também. Primeiro temos que comentar sobre o dia 16 de fevereiro de 81, nessa data a Debbie trabalhava normalmente, o Ernie não tinha ido ao trabalho dele, algumas fontes dizem que ele tinha pedido dispensa no dia por estar com dor de garganta, outras fontes dizem que ele não estava trabalhando na época. Mas a questão é que, por ter o dia livre, ele resolveu fazer uma visita para a namorada em seu trabalho. Como ela cuidava de tudo por lá, o patrão dela, o Alan, não se importava com isso, porque não era nada que a atrapalhasse. Lá era um local que tinha muitos cachorrinhos, filhotes. O Ernie então levou com ele a sua irmã Wanda, de 15 anos, a Janice, de 13, e a sua prima Mary, de 9 anos. Assim, elas podiam ver e brincar com os cachorrinhos, enquanto Ernie via Debbie. Sobre o momento seguinte, que foi o que realmente desencadeou algo que mudou o destino de Ernie, em pesquisas sobre o tema, encontram-se algumas versões. Uma conta que, em decorrência dessa visita do Ernie com as crianças, o Alan, dono do local, e que já conhecia e dizia gostar do casal, sugeriu que todos almoçassem por lá juntos e teria saído para comprar refeições para todos. Porém, ao invés de trazer a comida, ele também trouxe algumas bebidas alcoólicas. A outra versão conta que, após todos se reunirem, a Debbie e as meninas saíram para comprar o que comer, enquanto o Alan e o Ernie ficaram no canil bebendo. Há ainda uma outra versão, que fala que, na verdade, eles almoçaram num restaurante e durante a tarde o Alan teria começado a beber. E uma que diz que, nesse restaurante onde eles almoçaram, o Alan já tinha causado um clima ruim por ter bebido demais, e isso depois se estendeu para o resto do dia, de volta ao canil e mais tarde no apartamento do Alan, que ficava próximo. De qualquer modo, as versões concordam que o Alan era alcoólatra e que ele perdia a noção do que fazia quando bebia e não precisava muito para isso. Infelizmente, é de todos alcoólatras. E como eu odeio essa sensação. Eu não sou. Mas eu odeio porque convivo com dois. E é muito complicado. Sério. Um deles é meu pai e outro é meu irmão. É uma situação muito crítica. Quando os dois, ou independente de mim, tem sempre, e rola sempre treta em casa. e chega até chegar em níveis extremos. Que eu certamente de algumas atitudes me arrependo, mas outras não me deixam nada orgulhoso, mas é a vida. Logo, independente de como ele começou a beber, em um determinado momento, era visível que o Alan já estava alterado e agindo de forma que passou a incomodar tanto o casal quanto as crianças que estavam ali. Sendo assim, a Debbie e o Ernie acharam por bem que era hora de ir embora, que a situação não era mais de um dia tranquilo como deveria ser. Alguns dizem que o Ernie também tinha bebido, mas socialmente. Porém, no momento em que eles saíram, algo aconteceu. Pouco antes da pequena Mary, de 9 anos, sair, Alan teria, segundo algumas fontes, assegurado e não permitiu que ela saísse. Outras fontes dizem que ele a pegou de maneira imprópria, sugerindo um abuso da menina. Essa atitude do Alan foi algo que irritou bastante o Ernie, que começou a discutir. A Debbie teria entrado no meio dos dois para evitar algum tipo de agressão física durante o bate-boca, as meninas menores acabaram saindo de perto deles e a Wanda, que tinha 15 anos, irmã do Ernie, tentava assim como Debbie, separar os dois homens e encerrar aquela briga. Porém, a Debbie conta que, nesse momento, o Ernie apresentou sinais daquela coisa que a assustava em casa. Ela fala que ele estava completamente imóvel, como se estivesse travado no chão, ele parecia fora de si e, num instante, no meio da discussão, ele sacou uma pequena faca ou canivete que ele sempre carregava com ele e atacou o Alan desferindo vários golpes que provocaram a morte do homem. O Ernie logo que cometeu o ataque saiu do local seguindo pelas ruas e só foi pego a 3 quilômetros de distância dizendo que não sabia o que tinha acontecido, como se nem ele mesmo entendesse por que ele tinha agido daquela forma, porque ele entendia que não era uma pessoa violenta. Quando policiais o encontraram, ele, então, não resistiu à prisão. Já preso, o advogado de Ernie, chamado Martin Minella, com experiência em casos de homicídio e pela situação que ocorreu antes do ataque, ele tinha sugerido como estratégia no tribunal dizer que o Ernie agiu em defesa da pequena Mary após o abuso do Alan ou de ele ter pegado na menina. Enfim. Mas, se for haver nesse tipo de caso, o álcool também, de certa forma, não ajudou, porque ele estava embriagado, ou eles estavam embriaguejados, embriaguejados, e depois de... Ah, sim. Eles estavam alcoolizados. Então, de certa forma, isso só causou um... um avô. Algo que não deveria ocorrer e o Ernie acabou protegendo-a. Porém, no dia seguinte ao homicídio, o caso tinha ganhado bastante espaço na mídia, porque chocou toda a cidade, que até então era muito tranquila. Logo, a notícia chegou ao conhecimento de Lorraine e Ed Warren, que vieram à mídia e direcionados às autoridades, alegando que Ernie havia cometido esse crime por estar possuído por um demônio. Assim, o caso que já era destaque ganhou ainda mais repercussão, ficando conhecido não só na cidade, como no país e no mundo todo. Porém, por que os Warren entraram no meio da história e de onde vem essa tal versão sobre a possessão demoníaca? Para entender essa parte, temos que voltar um ano antes na vida da família de Debbie Gladstone, a namorada de Ernie, e no momento onde eles encontraram esse apartamento onde moravam. Era fevereiro de 1980, quando antes de se mudarem, Ernie e Debbie precisavam preparar a casa para então levarem as suas coisas. Nessa data, eles fariam uma limpeza completa em todos os cômodos e para isso contaram com a ajuda de familiares, entre eles o pequeno David Gladstone, o irmão de 11 anos de Debbie. Cada um cuidava da limpeza de um local diferente, até que o pequeno David, completamente aterrorizado, saiu do cômodo onde estava gritando que tinha visto algo completamente incomum e apavorante. Segundo ele, era uma coisa que parecia um velho muito magro com uma camisa xadrez, uma calça jeans, uma criatura assustadora que o empurrou. Uma criatura que veste roupa de moda. Desculpa. E o David também disse que esse homem tinha uma pele grossa, avermelhada, e quando o empurrou, disse cuidado e desapareceu. A Debbie achou que o David estava inventando uma história só para na verdade não ajudar na limpeza e ficou por isso mesmo. Eles então, depois que terminaram, voltaram para a casa da família da Debbie. Nos dias seguintes, o garoto David passou a ter pesadelos com esse tal homem velho, além de alegar que muitas vezes o via pela casa e que em determinados momentos esse homem não se mostrava completamente humano, mas sim com pernas e patas de bode ou cervo no lugar dos pés. Ele tinha também chifres e olhos completamente negros. Aliado a essas visões do David, ele passou a demonstrar uma completa mudança de comportamento, se tornando algumas vezes extremamente agressivo como nunca antes, chegando a tentar agredir até familiares com uma faca. como não se uma pessoa também não vou falar que está alucinado, ele diz que está vendo algo que de certa forma é incomum, nunca viu ou nunca sentiu, nunca ninguém contou, é só ele quem vê. Você não fica aterrorizado de quem você não... Ei, tá ficando... Alma! Vou deixar o link aí na descrição. Durante a noite, passou a acordar dos pesadelos com hematomas e arranhões pelo corpo, ou seja, depois desse primeiro dia que o menino viu aquele suposto velho, ele nunca mais foi o mesmo e isso passou a assustar toda a família. O pai do menino não acreditava muito nessa história do garoto e achou que era algo do comportamento dele mesmo, da criança psicológica, da juventude, algum transtorno mental. Mas a mãe dele, que era bastante religiosa, disse que, desde o início, imaginou que o seu filho estava sofrendo uma possessão demoníaca e isso fez com que ela chamasse até mesmo padres para fazerem orações no garoto e também pela casa. Coisas que não adiantaram muito e como durante a noite o David não apresentava mais nenhuma tranquilidade, a família passou a se revezar para cuidar dele e evitar que ele se machucasse ou machucasse alguém até o problema ser solucionado e junto à família Ernie também prestava essa assistência, digamos assim. Ele sempre gostou muito do garoto, eles sempre se deram muito bem, o Ernie, assim como a família, se preocupou com tudo que estava acontecendo. A família tentava encontrar uma solução enquanto pedia ajuda de padres e com o tempo essa história chegou ao conhecimento do casal Warren, que sabendo de alguns detalhes, presumiram que o menino sofria algum tipo de possessão demoníaca e decidiram então atuar no caso. Em contato com a família, os Warren ficaram sabendo de mais coisas que aconteciam na casa. Segundo eles, coisas caíam sem ninguém perto, sons estranhos vindo do sótão, até mesmo a Debbie chegou a alegar que uma noite viu uma mão atacá-la enquanto ela estava na cama e que pôde ver um rosto demoníaco de uma criatura com dentes pontiagudos e orelhas pontudas e chifres. Nas palavras da Lorraine, era nítido que algo demoníaco estava na casa e se manifestava no garoto e podia ver uma sombra escura no ambiente chegando a dizer que o menino tinha mais de 40 entidades que queriam se apostar dele e que a única solução seria um exorcismo. Porém, o bispo da cidade não autorizou que formalmente ocorresse um exorcismo porque, segundo esse bispo, a família não tinha apresentado boas condições psicológicas para tal e, sendo assim, mesmo não oficialmente, os Warren, autoproclamados exorcistas, com a ajuda de cerca de quatro padres em sessões distintas, fizeram o que é chamado de liberação, que é quase um exorcismo, mas não chega a ser um. Depois de algumas dessas sessões, durante uma delas, o Warren estava ajudando a cuidar do menino e, vendo que o garoto parecia sofrer bastante e passando a acreditar nessa história de possessão, ele começou a pedir que os tais demônios deixassem o garoto em paz e assumissem o seu corpo. Nos dias seguintes, a situação com o David parecia ter se amenizado e isso era tudo que a família podia até então fazer. Parecia que a história ia ficar por isso mesmo, que tudo já estava mais tranquilo. E resolvida. Dias adiante, duas coisas aconteceram com o Warren. Um acidente de trânsito que ele diz que o carro simplesmente foi controlado por algo que não era ele, porque ele não se lembra de nada, onde ele perdeu a direção, bateu, mas felizmente saiu ileso. E uma outra situação onde ele diz que foi pegar água num poço e ao olhar dentro do poço viu criatura que pela descrição seria um demônio que teria se manifestado para ele. Após essas situações, Debbie e Arne se mudaram para casa onde tudo teria começado e no ano seguinte acontece o começo do roteiro dessa história, onde Arne voltou a apresentar momentos estranhos onde se comportava de maneira que não parecia ele e nem humano e chegava a dizer que também passou a ver aquela tal criatura pela casa. Com todo esse background, quando souberam que Arne tinha cometido um homicídio e não sabia por que tinha agido assim, os Warren logo entraram no caso com um advogado de defesa e passaram a alegar que isso só teria ocorrido porque o Arne estava possuído. O advogado do Arne que não sabia nem como lidar com esse tipo de estratégia chegou a pesquisar casos parecidos na Inglaterra onde também foi alegado possessão demoníaca, porém, esses casos não chegaram a ser julgados. Dessa tática de defesa veio a questão da frase David made me do it que seria o demônio me fez fazer isso que então acabou se tornando o nome do caso para os Warren e também ficou conhecido como a Ordem do Demônio. Por fim, após apresentar todas essas informações sobre possessão e o caso do David que depois passou para o Arne sem ver nenhuma prova de que tudo isso era verdade num crime acontecido numa cidade com quase 200 anos sem homicídios e para não abrir precedentes onde em outros casos criminosos poderiam argumentar que e se basear nessa tese que foram também possuídos demônio para roubar. obrigou a fazer qualquer coisa fora da lei Ernie acabou condenado a uma pena que poderia chegar a 20 anos de prisão porém por bom comportamento e analisando o caso e percebendo que ele realmente agiu em defesa da menina e que ele tinha também o histórico de ser um bom rapaz a vida toda ele acabou cumprindo segundo algumas fontes 4 anos outras fontes dizem 5 anos algo entre isso quando ele saiu da prisão o Ernie acabou se casando com a Debbie e as tais possessões demoníacas após a prisão não voltaram mais a ocorrer nem com o garoto David e nem com o Ernie aparentemente se havia algum mal ali ele desapareceu não gostar de preso então ficou conhecida no mundo todo e como eu falei recentemente serviu de inspiração para o filme Invocação do Mal 3 A Ordem do Demônio que já está nos cinemas e se torna assim o terceiro filme da franquia eu vou deixar na descrição alguns links onde você pode conferir mais material sobre o filme comente se você conhecia essa história algum detalhe interessante que por resumir eu acabei não comentando e pode sugerir também outros temas para trazermos para o canal obrigado por assistir até aqui por enquanto é só e até mais o capeta sai bom bem-vindo como é que foi a aula a minha pelo menos continua sendo bem eu vou para a escola agora estou com a minha mochila e depois vou contar como é que foi a aula de possuição possui ah vai se catar tchau tchau